Então fala torcedor rubro-negro, torcedor do esporte, notícias e informações do Esporte Clube do Recife que demitiu seu treinador neste domingo. Isso mesmo galera, eu esperei acontecer, ver comentários, observar e eu quero fazer minha análise a respeito dessa situação, dessa demissão do técnico Enderson Moreira. Mas antes de tudo eu peço que você deixe o like, se inscreva no nosso canal ative o sin das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe aqui o seu comentário pois é muito importante ter sua participação aqui conosco. Vamos lá galera. Técnico Enderson Moreira que teve uma passagem com o campeão pernambucano de forma invicta com o Esporte, que sagrou-se vice-campeão da Copa do Nordeste teve até uma passagem interessante na Copa do Brasil com o Esporte quase eliminando a equipe do tricolor paulista. e um primeiro semestre muito positivo no meu ponto de vista trazendo o Esporte a ser um melhor ataque do Brasil e um ataque muito envolvente ali onde tinha ainda o Luciano Juma e também o Igor Cariuz, que era um dos principais destaques. também teve algumas ausências, Sabino, Rafael Thierry, lesões e essa zaga era tão consolidada junto no primeiro semestre principalmente já depois, no segundo semestre, após a saída do Luciano Juma após a saída de Igor Cariuz, né, por suspensão do STJ do STJ, do STJD, perdão, o Esporte cai de rendimento, as contratações não são eficazes para suprir as ausências desses dois jogadores, tanto a do Wagner Loh ou tanto a do Luciano Juma, como também a do Igor Cariuz mas o Peglon não chega e consegue manter a sequência. E a gente vai observar, galera, que o número desse treinador, por incrível que pareça, foi até relevante em 67 jogos, o treinador venceu 39 partidas. Mas, o principal objetivo que deveria acontecer, que é o acesso à elite do futebol brasileiro para 2025, não vai acontecer mais com ele. O esporte ainda tem chance de subir de divisão, tem. É pouco provável, demais, mas tem chance. Não estou aqui para pregar ilusão para o torcedor, tem que ter várias combinações de resultado E isso dificulta muito a chance para quem foi protagonista quase boa parte da Série B Esporte que chegou a ser líder por várias rodadas Esporte que ficava oscilando entre segundo e primeiro lugar Esporte que foi caindo de rendimento E então, como o próprio técnico Enderson Moreira falou, que deveria ter saído antes Veja que declaração forte, mas, nessa questão, o presidente Yuri Romão deixou muito a desejar Deixou muito a desejar, porque deveria ter mudado de comando quando o treinador perdeu o grupo Que foi isso que aconteceu O cara perdeu o grupo E aí, você sabe, quando perde o seu grupo Não tem mais aquela autoestima dos jogadores Não é mais aquela entrega como era Tudo dificulta Tudo dificulta E com isso, o esporte praticamente fica na Série B No ano que vem Por mais um ano Uma Série B que esse ano, teoricamente Foi mais tranquila para subir de divisão Mas o esporte, por sua incompetência, perde para si próprio Principalmente para si próprio Porque, se você pudesse perguntar a qualquer torcedor No primeiro semestre Ah, o esporte vai ser campeão da Série B Era só o que falava O esporte já está na Série A Todo mundo falava praticamente por uma boca só O esporte já está na primeira divisão E nas últimas rodadas A catástrofe vem E acontece com que o rubro negro Ficasse fora do G4 Atualmente está em oitavo lugar Lembrando que está um ponto Sim, verdade, do G4 Mas só falta uma rodada Então, se vira nova Se atleta do Goianinha se ganha Acabou para o esporte Entre outros clubes, tá? Então, acredito que é muito difícil Para o Leão voltar A elite do futebol brasileiro ainda esse ano E agora é se planejar para a temporada 2024, né? Vê aí qual treinador irá assumir A equipe do Esporte Clube do Recife Então, galera Esse é o meu comentário A minha opinião Que trago para vocês Espero que vocês compartilhem Deixa o like Se concorda comigo Se discorda Fique à vontade Comente à vontade E compartilhe aí, galera Lembrando da nossa parceira Amazon Prime Que você pode fazer o cadastro Durante 30 dias De forma gratuitamente Para assistir filmes, séries Lembrando que ano que vem Terá a Copa do Brasil Para o esporte, né? Que poderá assistir Os seus jogos Através da Amazon Então No segundo mês em diante As parcelas são de R$14,90 É bom aproveitar, né? Porque também você pode estar Aproveitando compras De frete grátis Chegada rápido Para você Na sua residência Então, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Todos fiquem na paz Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera